Now you gotta save you Bom vamo correr pra cima dentro Vai tudo, deu certo Boa, vende aí Agora se consegue fazer um merda Eu consigo porque eles estão atrás de você Eles tão tudo atrás de mim É? Vamos embora, vamos embora. Caralho, meu headset foi aí. Tchau. Espera aí, a gente foi pro lugar errado? Tinha que ir ali primeiro. Ai, eu tô lento. Ai, eu tô muito lento. Calma, calma. Eu fico aqui perto de você. Eu serei sim um herói. Irrô, mano. É nem a porra. Caralho. Facou aí, moço. Não dá aí. Ai, meu Deus. É o moço, é o moço. É o rapaz. Vamos voltar? Vamos. Calma o moço. Tem um 4-3. Tem um 4-3. Não, não. Eu não consegui. Sai, 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 sai. É muito dano. Caralho. Eu tô retardado, eu tô retardado. Aguinho! Aquece! Não, não. É um garante! É um garante, filho! Hum... Ouro forte! Eu tô tratando de.. iamoo... saíro devor eu moro donéu! Sk образ! Oh, hum. Me apertei... Atenção! O que é isso? Eu acho que é isso aqui e uma serra. Caralho. Na moral, velho, como é que esse cara fez isso, mano? Agora só sai correndo, Daniel. Sai correndo, mano. Sai correndo. Ele podia dar esse facão, né? Eu agradeço. É, pô. Verdade. Corre. Corre. Sai correndo, Daniel. Sai correndo, Daniel. Nós segura pra tu, nós segura pra tu. Nós é Tonic nesse caralho. Quer dizer, nós segura mais nem tanto, né? Deixa eu ver o que tem nessa latinha aqui. Ele tá enrotado, deixa eu... Tá, peraí. Eu preciso ler isso aqui. Olá, amigo sobrevivente. Se você está lendo isso, quer dizer que você encontrou o nosso acampamento, do qual eu sou o único que ainda está vivo. Eu tive que ir para a cidade por algumas horas para pegar alguns medicamentos. Por favor, não seja cuzão e roube minha comida. O fim da civilização não quer dizer que temos que tratar um ao outro como presa, certo? Obrigado, desde já. Rosco! Vamos roubar tudo dele, né? Acho que não dá pra... Acho que não dá pra... Que? Prestar atenção, esse acampamento foi atacado. É. Água tóxica... Tá. É, você tem alguma coisa pra acender esse foguinho aqui? Eu preciso muito aumentar a minha fadiga. Bem, não. Não? Eu também. Não, mas eu também preciso. Vamos, vamos continuar. Espera aí. Acender a fogueira. Tô... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu acho que a gente está em servidor brasileiro, tá? Caral. Ele acendeu? Ele não acendeu? Ele não acendeu? Ele... Ele acendeu, mas ele saiu, aí apaga. Olha... Eu acho que ele não tem mais. O acampamento tá aqui perto. Espera aí, ele... Jogou tábua de madeira de alta qualidade no chão. Por que você jogou isso no chão? Não, não, não. Oh, caramba. Deixa eu pegar pra você. Tá, bora lá então. Ele jogou mais alguma coisa aqui no chão. Jornal, não precisa de jornal. Ai, 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 ai. Ai. Tá apanhando? Ai, eu tô, ai. Ai, isso é chato, não deixa ele ganhando. Tá meio chato. Ai, caramba. Ai, caramba. É pra defender, não é pra... É pra defender, cara. Não é pra... Abrir bagulho não. Ai, ai, eu vou morrer. Ai. Corre, corre. Corre, legada. Agora que errou também, tô com sede. Sede? Sede, sede. Eu tenho... Água tóxica. Garrafa, não. Garrafa de água normal. Precisa ter... Vadiga pra poder beber. Ah, é? Você não tá sem vadiga? Você tá sem vadiga? Você tá sem vadiga? Eu tenho um pouco, mas não quero gastar não. Não sei se eu vou precisar. Ué, nesse aqui não precisa não, velho. Mas é sóctico, não é? Não, 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 não. É normal. Quer? Não precisa não, sério? Não, sério, não tem nenhum bagulho aqui caindo... Aperta em cima. Aperta em cima. Aperta em cima. Não, não tem nada não. Aqui, ó. Dá uma olhada. Pega aí. Precisa sim, precisa de 10. Ué, eu não disse nada, mano. Eu vou te... Olha só. Pega aqui. Pega aqui. Aí aperta em cima, pra beber. Ah, sim, sim, sim. Lá embaixo, lá embaixo. Não entendi a verdade. Caralho! Olha isso! Meu moleque... Não sei o que. Tá afundou. Ah, o acampamento tá ali na frente. Ah, então bora. Vem embora. Eu acho que o... Que o... O Daniel deve estar morrendo. Corre negada! Vai aqui pra cá. Tá, mas o corre negado não deixa de desistir, né? Oi, caraca. Fiquei preso. Ah, eu tô sem estamina. Na moral, a estamina gasta muito, velho. Sim. É alguém que é nível baixo. Deveria gastar menos. Vamos na bicicleta agora não. Vamos primeiro ali na fogueirinha. Aham. Ah, a gente voltou, né? É. Foi um pouco. Ah, graças a Deus. Deus é mais. Agora deixa eu beber a aguinha. Eu passei de nível comendo. Ah, eu tava olhando pra sua... Pra seu bagulho. Vamos comer aqui uma banana. Mano, você tem água pra me dar? Pra você ter água. Ixi... Eu tenho uma cerveja aqui que só dá comida. É? É. Eu tenho uma salada que dá... Água. Ah, eu tenho pepino aqui. Eu tinha pegado suco, mano. Mas eu não sei onde tem esse suco. Será que eu tomei? Ó, eu upei. Tá, vamos ver. Incentivos. Habilidade ativa. Duração 5 segundos. Tempo de recarga 10 segundos. Ativação dano físico mais 20% durante 5 segundos em uma zona de 4 metros. Ativação de velocidade... Vou usar essa porra aqui, tchau, louco. É, t... Só quero saber como é que eu vou usar isso aqui. Usar o quê? Essas habilidades. Onde é que eu uso? Onde é que elas ficam? Aperta ali na sua imagenzinha, na esquerda superior. Uhum. As... Ué, cadê? Lá em cima. Ué, mas não tá falando... Puta que pariu, eu tenho que mudar, né? Provocação, execução... Autocura... Caralho, meu ventilador aumentou aqui de uma forma que porra... Vai sair um chiado... Gritante no... Mas na moral, eu acho que... O vídeo já tá bem comprido, né, velho? Eu também acho. Deve estar uns 40 minutos... Ou até uma hora. Então é o seguinte, eu vou terminar o vídeo por aqui, ok? Então é isso, zombies. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a nossa próxima. Próximo.